Um homem que estava em uma lanchonete na cidade de Jaguacuara, no vale do Jiquiriçá, morreu após uma caminhonete invadir o estabelecimento. Um amigo dele também foi atingido e ficou gravemente ferido, sendo socorrido para o Hospital Prado Valadares, em Jequié. Vários clientes estavam no local, mas conseguiram escapar. Marcos Oliveira de Santana, de 32 anos, infelizmente morreu na hora. A motorista da caminhonete L200 fugiu do local e ainda não tem notícias a respeito do que se provocou desse acidente.